Assimilar o passado, aprender com ele. Em Mateus 5, 44, 45 diz Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis o filho do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui no livro Gotas de Cura Interior do Padre Léo. Já peço a você, deixe o seu like e depois compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você pode ouvir esse vídeo quantas vezes você precisar. Ouça, se você não ouviu os outros vídeos ainda, ouça os outros vídeos e assim faça da sua vida. Assimilar o passado, aprender com ele. A base absolutamente necessária para qualquer cura é a disponibilidade para perdoar. Independentemente da doença ou da culpa pessoal, ou mesmo da culpa de outra pessoa. Ao constatar a doença, é preciso decidir-se pelo perdão. Não importa o tratamento a ser feito. Enquanto não perdoamos, nossa vida permanece acorrentada ao fato negativo. Com isso, somos forçados a carregar os sofrimentos do passado, repetindo-os com a mesma intensidade e aumentando ainda mais seu poder de destruição. 20 anos depois da libertação do campo de concentração, dois prisioneiros de guerra se reencontraram. Você já perdoou os que te capturaram? Não, nunca. Bem, então eles ainda o mantêm preso, não é? O perdão começa sempre em nosso coração. Passa depois pela nossa inteligência. É uma decisão. Depois de concebido no coração e gestado no pensamento, o perdão ganha a vida por uma decisão irreversível e explícita. Enquanto não perdoamos, perpetuamos a falsa ideia de que a vingança e o ódio podem ser remédios para curar nossa dor e a dor dos outros. Já sabemos, no momento da dor, a vingança parece ser mais justa do que o perdão. Mas é só na hora. Ao longo prazo, suas consequências serão terrivelmente cruéis. O perdão afeta o presente e o futuro, mas não pode mexer no passado. Não adianta nada querer sonhar com um passado melhor ou diferente. O passado foi o que foi. Não há o que fazer para mudá-lo. Podemos e devemos assimilá-lo e aprender o que ele tem a nos ensinar. Mais do que isso é impossível. A esperança por um passado melhor é uma ilusão do encardido. Ele é o grande especialista em passado. Jesus, nosso Senhor, ao contrário, nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa. Jesus nunca fez regressão ao passado com ninguém, nem mesmo com aqueles que tinham sérios problemas afetivos ou até sexuais. Parece estranho que Jesus não tenha realizado uma sessão de cura interior das etapas cronológicas com Maria Madalena, Maria de Betânia, As Samaritanas, Aqueu, Pedro, Tiago, João, Judas e tantos outros que, por suas atitudes, demonstraram carregar sérios problemas oriundos na infância e mesmo na gestação. Jesus não retomava o passado porque sabia que a única coisa que podemos fazer em relação ao passado é enxergá-lo de um jeito novo e aprender com o que ele tem a nos ensinar. Mas isso se faz vivendo intensamente o presente e projetando o futuro. Jesus foi o grande mestre do perdão. Ele nos mostra que o perdão não acontece de uma hora para outra e nem pode ser uma tentativa de abafar ou simplesmente ignorar essa dor. O perdão é um processo profundo, repetido tantas vezes quantas forem necessárias no nosso íntimo. A pressa é inimiga do perdão. O perdão ensina como nos relacionar de modo maduro com o passado. Não é um puro esquecimento dos fatos e nem a sua condenação. Não é a colocação de panos quentes e muito menos a tentativa de amenizar os acontecimentos. Perdoar é ser realista o suficiente para começar a ver o passado com olhos do presente voltados para o futuro. Muitas vezes a dor provocada em nosso coração é tão forte, permanente, que não temos mais como nos relacionar com aquele que nos ofendeu ou prejudicou. Mas é preciso perdoar. Quem não perdoa não consegue se libertar das garras interiores e exteriores daquele que o machucou. Mesmo que seja necessário se afastar temporária ou definitivamente dessa pessoa, só podemos fazê-lo num clima de perdão. Antes de colocar para fora do nosso coração alguém que nos machucou, é necessário, é preciso perdoar essa pessoa. Sem o perdão, essa pessoa irá permanecer ocupando o espaço precioso de nossa vida e continuará tendo um poder terrível sobre nós. Meu irmão, minha irmã, neste capítulo o Padre Léo, servo de Deus o Padre Léo, nos apresentou esse terrível mal que é nós ficarmos olhando para o passado. Você prestou atenção nesse diálogo entre duas pessoas do campo de concentração? Um diz para o outro, você já perdoou os que te capturaram? E o outro responde, não, nunca. E aí ele responde, bem, então eles ainda te mantêm preso, não é? Porque o perdão é a chave para nós nos libertarmos de todas as coisas. Nós estamos vendo isso, e meu irmão, minha irmã, se você ainda não viu, volte e veja, aqui embaixo na descrição tem a playlist, volte e veja, ouça o livro desde o começo, ouça uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Se você preferir, coloca na velocidade 1.25, 1.5, se você tem a prática de fazer isso, e ouça para que isso fique guardado no seu coração e para que você deixe nosso Senhor te curar. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, anote no seu diário espiritual tudo aquilo que causa em você dor e mágoa de alguém. Anota isso, coloca para fora, coloca para fora, e sob a luz do Espírito Santo, sob a luz divina de Deus, deixe nosso Senhor te curar. Sim, quando você escreve num diário, quando você coloca aquilo que tem no seu coração para fora, é uma maneira de você deixar Deus curar a sua vida? Quantas e quantas vezes nós falamos para alguém, nossa, essa conversa foi muito boa, e a pessoa não disse nada, nós somente colocamos para fora. Mas nós sabemos a realidade do mundo de hoje. Muitas pessoas não têm tantos amigos, outros não têm com quem falar de coisas tão sérias, então por isso é necessário às vezes um diário. Não precisa, se você quiser, citar os nomes no diário, falar de pecado no diário, não, não é isso. Somente coloque para fora e deixe Deus curar você por inteiro. O perdão, meu irmão, minha irmã, é uma gota. Deus quer curar você e Ele consegue curar se você deixar. Assimilar o passado e aprender com Ele. Foi o título deste capítulo que eu e você consigamos assimilar o passado e aprender com Ele para que não voltemos a fazer as coisas que fizemos lá atrás. Deus abençoe a sua vida. Se você puder ainda, deixe o seu like e escreve aí nos comentários. Padre Léo, rogai por nós. Tchau! 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 E aí